Toda vez que um pneu está assim ó, usado, bem gasto, o que as pessoas fazem? Elas descartam esse pneu. Mas tem gente que aprendeu a usar isso aqui ó, esse pneu usado, velho que ninguém quer mais, para fazer verdadeiras obras de arte. Ele é um artista gente, isso aqui ó, tem as cadeirinhas, a mesinha, serve para colocar por exemplo no jardim, dentro de casa, tudo isso é você que faz? Tudo isso eu que faço e é um trabalho muito importante, que além da gente tirar sustento para a nossa família, nós estamos ajudando com o meio ambiente. E eu já faço isso há 14 anos, comecei ali no estado da Bahia, numa cidade, por nome Boa Vista do Tupim, e hoje estou aqui na cidade de Goianira, tem 5 anos que eu estou aqui, e estamos mostrando aqui um pouco do nosso trabalho. É importante que as minhas paredes são de pneu, e aqui é uma borracharia, se você vem remendar, furou o pneu, e no caso o seu pneu vai descartar, eu não jogo na natureza, eu pego o seu pneu e transformo em uma peça dessa aqui. Esse conjunto aqui de cadeira com mesas é um pouquinho menor, esse aqui já é um pouquinho maior, né? Ele é um jogo de cadeira já mais diferenciado, ele é feito com pneu de carro, né? Ele tem esse conforto aqui. Ah, peraí, se é confortável, deixa eu sentar, deixa eu ver se é confortável mesmo. E é gente, muito bom, sabe? Bem confortável, bem fofinho, aqui tem a mesinha também, dá para colocar um vaso. Essa mesa aqui, se a pessoa quiser colocar um vidro, também coloca, e o importante é que essa peça aqui, ela pode ficar no sol e na chuva. A tinta que eu uso aqui é uma tinta automotiva, não vai desbotar, e graças a Deus as pessoas têm comprado. Isso aqui, Natália, isso aqui é uma sandália de pneu, e é uma parte importante isso aqui, porque aqui é onde começou. Aqui no estado da Bahia, cidade de Mano Boa Vista, Tupim, comecei fazendo essa sandália, e hoje, da sandália virou isso tudo. Eu vou mostrar para você como é que eu finalizo essa peça aqui. Ó, uma coisa importante, ela não é colada, é uma sandália ecologicamente correta, entendeu? Ó, ela passa aqui, porque você monta ela aqui, né? Tá pronta. Fica das mais bonitinhas, bem charmosa. É, uma sandáliazinha simples, mas uma sandália resistente. Agora a gente vai mostrar outras coisas que ele faz para poder enfeitar o jardim e a casa das pessoas, né? Isso, isso. Aí, ó, eu tenho aqui... Não, peraí, fala não. Vamos mostrar, vem cá. Ó, em primeiro lugar, eu queria mostrar isso aqui. É tipo uma árvore, ó, tem umas flores... É uma árvore, só que ela é uma árvore em forma de um vaso, entendeu? Aqui embaixo aqui, ó, tá aqui a peça, que é um vaso, né? Que tá aqui dentro, tá vendo? Mas quem não quiser colocar uma planta aí também, tá bonito do jeito que tá aqui. Tá bonito do jeito que tá. Essa árvore aqui é uma árvore ecologicamente correta, porque é só pneu, só a parte reciclada mesmo. Vem cá, Marcos, esse triciclo aqui é sensacional. Juscelino, dá uma volta ali para a gente poder mostrar. É muito bacana, muito bonito para quem tem, por exemplo, uma chacra, um jardim grande, pode colocar lá. Natália, esse triciclo, eu tava juntando uns pneus, achei uns pneus velhos, e na hora que eu peguei o pneu, eu levantei o pneu, eu botei dois aqui, saiu um triciclo na minha cabeça. Você acha que aqui você usou quantos pneus, em média? Eu usei a faixa de uns 70 pneus para fazer, porque aí tem pneu de moto, esse pneu aqui é pneu de kart, esse aqui é pneu de trator, esse também aqui é lateral de pneu de caminhoneta. Então aqui tem vários tipos de pneu nessa peça. Essa peça aqui é meu xadó, eu sou apaixonado por ela, porque ela é a segunda peça que eu montei. Dá para subir para montar nela? Posso montar? Vai, vamos ver. Aqui, ó, você monta, tem suporte, ó, tem o suporte que você põe o pé, tem um painel aqui. Isso aqui, você pega uma foto e olha, como é que você tira inspiração para fazer isso aqui com tanto detalhe? Natália, para ser sincero, eu não olho foto, nem na internet, nem olho também em papel, porque se eu olhar eu vou me desconcentrar, o negócio está na minha cabeça. A gente vai mostrar agora a grande obra de arte desse artista aqui. Pode mostrar, Juscelino? Olha esse helicóptero. Olha que bacana. Um helicóptero de perto, você já viu? Ó, Natália, eu vi um helicóptero, mas não foi de pertinho ainda. E entrar num também? Não, entrar num, nunca entrei. Então vamos entrar nesse aqui, entra de lá, deixa eu ver se eu entro de cá. Olha, eu que já estive dentro de um, eu vou falar para vocês. É muito igual, o tamanho, o painel, até essa portinha aqui, você acha que já foram gastos quantos pneus? Ah, nesse projeto aqui, nesse aqui, eu fiz a conta de, eu ia ser 250 pneus nele, porque foi muito pneu de moto. Olha aqui, Juscelino, a riqueza dos detalhes dele aqui, ó, os pneus, tudo bem pintadinho, bem feitinho. Onde é que você pretende chegar com essas ideias suas? O que você quer para a sua vida? Natália, eu quero surpreender, eu quero mostrar para as pessoas que a gente é capaz, sabe? Porque assim, a gente tem que lutar mesmo com toda a força e toda a garra. Chamar por Deus, agradecer a Deus pela saúde que Deus dá para nós. E eu pretendo montar aqui um castelo de pneu. Eu vou fazer um castelo de pneu aqui na entrada de Goianira, para ser um ponto aqui turístico. A gente vai terminar essa conversa aqui do lado de fora? Obrigada, porque realmente é um pouquinho alta aqui, pode fechar a portinha. Você estava me dizendo que você pretende, e é isso que você já está fazendo, que é sustentar a sua família, você tem esposa, tem filha, tem enteada, enfim, todo mundo depende de você. Agora, não é fácil, né? Não é fácil. Tem dia que amanheço, eu falo, hoje eu não vou dar conta de trabalhar, porque assim, cortar pneu é muito pesado cortar pneu. Mas como eu sou apaixonado por isso, quando eu começo a me mexer, ali eu passo o dia, vou a noite e faço o meu melhor, entendeu? E só de estar tirando isso aqui da rua, que é uma época que você sabe que é chuvosa, né? O mosquito da dengue, eu pego esses pneus com água, às vezes, entendeu? Eu vejo o perigo que é, ali eu corto, tiro a água, lavo, faço essas peças. Para mim é uma grande, assim, é muita satisfação de estar fazendo isso. Agora entra lá de novo, então, que a gente vai finalizar com o artista dentro da própria obra de arte dele. E eu tenho uma coisa para te falar, meu amigo, esse helicóptero, se eu não vou, não tem como, mas você vai voar, vai longe. Ah, se Deus quiser. Ah, se Deus quiser.